Fala galera, beleza? Filote Balinari aí trazendo mais um vídeo top. Dessa vez vamos falar do estilo do goleiro, qual é a roupa que o goleiro de futsal utiliza. Vou estar passando para vocês aqui um pouquinho da trajetória da minha carreira, onde eu vou estar mostrando para vocês o estilo de roupa que eu utilizei. Quando eu comecei, qual era o estilo de roupa, era calça, bermuda, era de luva, sem luva. Até chegar atualmente hoje, qual é o estilo de roupa que eu vou estar utilizando. Então se você quer saber como eu joguei, como os goleiros jogam, porque o motivo de calça sem calça, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, fica ligado até o final, beleza? Bora para o vídeo. Então bora galera, sejam bem-vindos. O vídeo de hoje vai ser top. Muitos goleiros perguntaram, filó, por que alguns goleiros jogam de luva? Por que alguns goleiros jogam de calça? Como é que eu tenho que jogar? Pode usar calça? Pode usar luva? Hoje eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho qual foi a minha trajetória de roupa. Exatamente quando eu comecei, qual era a roupa que eu utilizava, por que que eu utilizava, qual que eram os motivos, por que que eu troquei. Quando eu fui para a Europa, aqui para a Itália, qual que é a roupa que eu usei. Então tem todo um processo ali que eu vou mostrar para vocês aqui hoje nesse vídeo. Vou estar passando e conversando por que que vocês também, falando, vamos dar muita risada, porque muita foto antiga aí, que vocês vão estar lembrando um pouquinho da minha trajetória. Mas é bacana porque a gente vai estar contando um pouquinho da história, do momento, vai muito da região também, o lugar, o porquê. De luva ou sem luva, de calça, de shorts, a gente vai estar conversando aqui junto. Beleza? Lembrando, se você ainda é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like. Mano, compartilha esse vídeo aí para os goleiros da sua rua aí, do seu bairro, do seu time, que querem saber por que que eu vou pegar um estilo diferente, vê aí, legal, se joga de calça, por quê? Ou põe os shorts lá, com o goleiro filó, põe os shorts. Manda esse vídeo para ele aqui então, que ele vai estar acompanhando, ele vai estar seguindo aí, qual que é os estilos aí. Beleza? Bom, eu vou estar mostrando um pouquinho da minha trajetória. Para quem não sabe, eu sou de São Paulo, capital. Vou estar mostrando para vocês ali desde quando eu joguei em São Paulo, até quando eu vim jogar para o exterior aqui na Itália. Depois voltei para o São Paulo na Liga 2015, joguei para o São Paulo Futsal na Liga 2015. Liga Nacional, chegamos nas quartas finais contra o Carlos Barbosa, para quem não sabe. E também atualmente, hoje, onde eu estou aqui jogando e dando treino para goleiros aqui. Então, nessa trajetória, eu vou estar falando para vocês, vou estar mostrando ali as roupas que eu utilizava, por quê? E vamos estar dando uma risada aí também. Beleza? Então, bora para o vídeo. Vou estar compartilhando aqui atrás do meu celular aí com vocês aí. Só ativar aqui. Daí você pode estar vendo junto aí comigo aí, já para a gente já estar podendo dar aquela risada. Beleza? Vai aparecer para vocês aí então. 3, 2, 1. Está aí na tela com vocês aí. Vou estar abrindo aqui então. Bora lá. Primeira foto, galera. Quando eu comecei, tá? Essa foto que vocês estão vendo aí na tela aí, é quando eu comecei. Olha eu aqui. Meu, calça. Isso mesmo, galera. Eu comecei jogando de calça, tá? E era calça larga. Às vezes eu usava umas calças largonas lá, que era, porque eu usava calça e embaixo eu colocava, às vezes, umas proteções, às vezes não tinha joelheira. A galera muito pergunta, pô, Filó, me dá uma joelheira. Pô, Filó, eu não tenho joelheira. Eu também não tinha joelheira, galera. Eu colocava os colchões por baixo, comprava o meião, cortava o meião ali numa parte que podia ficar bem apertada no joelho, colocava a espuma de colchão por baixo e colocava a calça por cima para me proteger. Naquela época eu usava desse jeito aí, como vocês estão vendo. Nessa foto aqui tem grandes amigos meus aqui de infância, né? Galera que começou a jogar bola comigo aí. Mussum, Juninho, Paul Gilson, pô, uma galera, o do meu lado, se vocês não sabem quem que é esse jogador aqui do lado aqui, esse que está do meu lado, agachado aqui, é o Fernandinho, cresceu junto, do mesmo bairro ali, jogamos bola junto, jogador da seleção brasileira, hoje atualmente no Karate, veio jogar aqui na Itália, aqui no ano passado, no Nápoles, rodou o mundo todo aí, tá? Teve no Benfica, opa, probleminha aqui no microfone, ajeitamos, jogou no Benfica também, rodou tudo aí, hoje atualmente está no Karate, parceirão, crescemos juntos ali, jogando bola, Benê, treinador da época, grande amigo meu, Benê, meu, foi um dos caras que me ajudou no processo, a gente jogava na época ali no Salisiano ali, ele tinha esse time aqui também, que era um pessoal dos, um outro pessoal de uma faca que a gente jogava, mas ele foi o cara ali que incentivava, porque ele gostava muito de esporte, e chamou a gente para jogar, juntamos ali o pessoal da rua lá, e jogamos todo mundo junto lá, foi bem bacana, bem legal, show de bola, só que eu estava de calça, sem luva, sem cotoveleira, tinha meus cotoveleiros jogados, destruídos, nessa época, eu lembro que essa época que eu sofria mesmo, jogava sem cotoveleira, bati o cotoveleiro, não sabia nada de técnica, tive que aprender, então isso foi no começo para mim, foi dificuldade, se você é um goleiro que também está tendo dificuldade em técnica, está batendo o cotovelo, está se machucando, aqui embaixo tem um linkzinho que você pode clicar e aprender as técnicas para você, técnica queda rasteira, cruz no um contra um, o espacate, se você está tendo dificuldade com isso da técnica aí, então é importante você estar entrando aí, então nessa época eu comecei jogando ali de calça, daí foi para os times extra-oficiais, galera, nessa época não era federado, era tudo time de várzea, time extra-oficial, aqui também jogando com alguns amigos, você pode estar vendo na foto, eu estou de luva também, exatamente, teve uma fase ali que eu estava jogando de luva, bastante época eu jogava os times federados, e comecei a utilizar a luva por costume, naquela época eu tinha machucado meu dedo, eu lembro na época que eu joguei no Asa de Guarulhos, meu primeiro time juvenil, sub-20, eu tinha rompido o ligamento do tendão aqui, eu contei dessa história aqui, eu rompi o ligamento do tendão, eu estava sendo titular, se eu mostrasse para os caras que eu tinha, que tinha machucado o dedo, eu tinha que ficar com uma tala, o médico falou, você vai ter que ficar com uma tala aí por uns 15 dias, e eu queria jogar na época, eu falei, meu, não tem como, eu quero jogar, preciso jogar, e eu não posso ficar com essa tala, e o médico falou, você vai ter que colocar a tala, eu falei, beleza, fui para casa, comprei uma luva, dei um jeito lá, comprei uma luva, fui para o treino sem nada, cheguei no vestiário, o pessoal que saia fora, todo mundo vestiário ia para a quadra, quando todo mundo saia fora, eu colocava um pedacinho de madeira debaixo do dedo, passava o esparadrapo, comprei a luva, coloquei a luva por cima, e fui treinar de luva, falei, comecei a jogar com luva, depois acostumei, gostei na época, e continuei jogando um bom tempo de luva ali, mas foi por necessidade, e acabou gostando, e nessa época também estava jogando de calça, se eu não me engano aqui, não dá para ver, mas estava de calça sim, galera aqui, bastante amigos meus aí do time do Sem Pará também, o Ricardinho, goleiro que jogava comigo, o Negão, o Cezinho aqui, grande amigo meu, jogou comigo no Azerbaijão também junto aí, o Jeffão, o Rinaldo aí, o pessoal que gostava muito aí do futsal, que ajudou aí o pessoal do futsal, show de bola, o Zóia aqui embaixo, o Mussum, o Bill, grande amigo meu, o pessoal aí, todo mundo da quebrada aí, o Edinho, o Canidia, pô, galera, quem joga essa aí, sabe, esse pessoal aí que curte aí bastante. Terceira foto meu, essa terceira foto aqui, foi uma das fotos aqui que me, me impulsionou, isso aqui não sabe, é o time de Itapeva, foi um time que eu joguei em São Paulo, interior de São Paulo, nós chegamos aqui na semifinal, tá, esse jogo aqui foi uma semifinal de Copa, de Campeonato Paulista, onde na época nós íamos jogar contra o Garça, um dos times muito fortes na época, RCG Garça, um time com os caras muito top, nós chegamos no segundo jogo, com gol, uma vitória nossa no primeiro jogo, com gol meu aí no final faltando 30 segundos, meti um gol aí, tem no YouTube, a imagem não é muito boa, mas tem vídeos no YouTube falando sobre esse gol aí, não desse gol, mas falando algumas coisas, e nós fomos jogar o segundo jogo na casa dos caras, nesse dia aí, era melhor de três, nesse campeonato, a semifinal era melhor de três jogos, nós ganhamos o primeiro jogo, nesse dia aqui, num dia antes, nós tínhamos perdido o segundo jogo, de, tipo, foi uma, acho que nós perdemos o segundo jogo, acho que de um 6x0, mas não vimos a cor da bola no segundo jogo, mano, os caras amassaram a gente, e falaram, mano, já era, daí no terceiro jogo, os caras acharam que ia amassar nós de novo também, mas não deu para eles, acabam empatando o jogo, o empate era nosso, que é o melhor, o empate, o empate era nosso na prorrogação, fizemos um gol faltando um segundo, Thiago cabeça, Timasso, começando ali pela direita, ali ó, William, Pivô, Thiagão, nosso amigo aqui também, o nosso goleirão, Fabrício, o Kleber, o Chuck, o Rodrigo, o goleiro, o Podrão também aqui no meio, Douglas Podrão, Wagner, Flávio Ávila, Lucas Cabeça, está jogando ainda, Bruninho, Thiago Cabeça, parceirão meu, aí estamos juntos, e ao meu lado aqui, esquerdo aqui, o Douglas Pivô, essa aí era monstro, e como vocês podem estar vendo na foto, não é para dar risada, quem está dando risada aí, ó, fica ligado, estava jogando de calça, exatamente aí, de calça, nessa fase aí, meu, era a fase que sempre gostei de jogar de calça, a gente treinava muito, e por baixo tinha a joelheira, usava para não destruir a joelheira, como eu não tinha muita joelheira, a calça me ajudava para isso também, se você joga numa quadra de cimento aí, está destruindo a sua joelheira, meu, compra uma calça, coloca a calça por cima aí, e usa a calça, vai destruir a calça um pouquinho, você coloca o remédio de novo, mas assim, as suas joelheiras podem durar muito mais, se você estiver treinando, dia de jogo, às vezes você tira, vai de shorts, se você gosta de jogar de bermuda, mas, é um conselho para você, quer durar mais sua joelheira, quer ter mais durabilidade aí nela, coloca a calça aí, nessa época eu jogava de calça, meu, gostava, muito boa, a casa da U Sport aí também, tinha as proteções laterais ali, me ajudava também, e foi jogão, ganhamos esse jogo aqui, vamos jogar a final, contra o São José, jogão de bola, pessoal, e os três goleiros de calça lá, estilo, na época era estilo, jogar o que está aí, isso aqui eu estou falando para vocês aí, acho que era em 2007, 2006, eu acho que foi, beleza? Aqui é o vidinho, vocês estão vendo aqui o vidinho, um gol que eu fiz aqui, com o time da ABB, nessa época, fiz um golzinho, a gente faz gol de vez em quando também, nessa época eu estava jogando sim, de luva, olha lá, estava de luva, e também estava de calça galera, exatamente, luva e calça, estava o brasseio, o juizão aí na época, emocionado que fiz o gol, olha lá, dominei, o goleiro estava fora do gol, os caras estavam fazendo troca de goleiro linha, chutei ela por cima ali, não deu tempo, mas, estava de calça e de luva, então foi bem legal, foi bem bacana esse dia, nós ganhamos esse jogo aqui, olha lá, peguei, já peguei armando, saindo, dando chute, de calça e de luva, então é bem, foi da hora esse dia aí também, bem legal aí, na época o sub também, estava jogando com luva, na época da luva e da poker, estava com contato com os caras da poker ali, usei, a luva me ajudava bastante ali, até lá, tomei um cartão por causa disso, o juizão veio falar comigo ali, abracei ele emocionado, embora, foi um jogo bom, 2x1 ali, nós ganhamos ali, contra o São Caetano, aquele dia lá, bem legal, aqui já na Itália, como você vê aqui, comecei a mudar um pouco, na época que cheguei na Itália também, tem essa, tem uma outra foto ali, mas foi os anos que eu cheguei na Itália aqui, já estava mudando um pouquinho, usando shorts, mas como a cidade que eu vim, era uma cidade que tinha, era muito frio, na época, eu usei a luva para aquecer, e acabei acostumando de novo, e gostei, voltei a usar a luva de novo, porque era muito frio, então às vezes, meu, o aquecimento, durante o jogo, a bola, ficava muito tempo sem tocar na bola, esfriava, a mão, minha mão não soa, então ela começa a ficar seca durante o jogo, se não tiver bem calorazinho ali, para ficar meio úmida, a bola escorrega, então eu usei a luva nessa época, para ela poder me ajudar na pegada, e fiquei nos jogos ali, mas estava de shorts, como vocês podem estar vendo aqui na foto, shorts, joelheira, meião, cotoveleira, tal, 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 e luva, beleza, então estava ali já mudando um pouquinho a fase, para ir para outro estilo aí, mas daí voltei, mudei de cidade, só que daí mudei o que, voltei para usar calça também, na maior outra época, só que daí já estava sem luva, estava já usando só as calças mesmo, com proteção, e não estava utilizando as luvas, nessa época também foi costume, voltei a utilizar mesmo, para dar uma, para ficar calça, se sentia confortável naquela época, mas é, tirei a luva, e fiquei sem luva, usando esparadrapo já, que a pessoa perguntava do esparadrapo, sempre usei, sempre gostei, sempre protegi bem, o meu pulso, então gostava muito, não tive nunca problema com isso, porque sempre utilizei esparadrapo, quando era treino, específico, muita bolada, usava esparadrapo para proteger, quem não sabe que tem esparadrapo, vou deixar o vidinho aqui, clica, tem vidinho de como colocar esparadrapo lá, beleza? Voltando de novo, aquela época, foi na época do Porto de São Jorge também, de luva e joelheira aqui também, foi igual o outro lá, que a gente estava aqui, só um vidinho barbudão, nessa época eu estava aqui barbudão, aqui também, foi mais uma época aí, do Porto de São Jorge aí, mais um gol aqui, essa bola, que foi um míssil que eu soltei aqui, mas estava de calça também, o pessoal fala, calça atrapalha o goleiro jogar com o pé, não atrapalha, olha aí o chutão, bora, meti lá na gaveta, aqui foi na Itália isso aí, tá? Então foi lá na gaveta, está aí, vou ver se eu volto de novo o vídeo aí, para vocês estarem vendo, olha lá o passe, vai entrar lá, os caras saíram de pressão, o cara do meu time me dá um passe para mim, eu entro pisando, conduzo a bola ali, levando até o meio da quadra, não veio ninguém, soltei o tubo lá, foi lá na gaveta, golaça, ficou bonito esse dia aí, esse dia eu estava machucado, nós precisávamos ganhar para ir para a Copa Itália, ganhamos esse jogo aí, foi muito top esse jogo aí também. Aqui voltei para o Brasil na época, em 2015, cheguei a voltar para o Brasil, onde tive a proposta, entrei em contato com o São Paulo, para jogar a Liga Nacional em 2015, acabei jogando pelo São Paulo, e nessa época voltamos aqui também, com o estilinho de shorts, cotubeleira, sem luva, sem nada, já foi um estilo ali, mais atualizado, foi uma época que eu comecei a jogar de shorts, gostei, a quadra era boa, era de São Bernardo, bem legal, então começamos a treinar ali, um carecão, um carecão, meti a zera aí nessa época aí também, mas foi bem legal, bem bacana, foi uma temporada em São Paulo, foi a melhor campanha de São Paulo até hoje, na Liga Nacional de Futsal, foi em 2015, estava junto com o goleirão Greuto, nessa época também, e o Vitinho, o goleiro também, preparador ali, estava ali com o Adriel, a nossa preparadora aí, Adriel, e foi, deu um branco e voltou, aí ele ajudou a gente aí na época, foi bem legal, mas o estilo de calça, joelheira, meião, um caneleiro por baixo ali e tal, bem protegido ali, legal, então essa época foi legal, que foi onde comecei a utilizar de novo, shorts ali de boa, e foi, tá, essa época de São Paulo foi bem legal, bem bacana, essa aqui atualmente aí, sempre continuando aí, com a parte de shorts, sem, sem, tá com luva, sem nada, nesse estilo aí que vocês estão vendo aí, e até hoje tô, gosto, joguei com calça, joguei sem calça, então assim, meu, vai da situação, vai de como você se sente, luva também, sem luva, com luva, vai de como você acha melhor pra você, que você se sente bem, tá, o importante é não te atrapalhar, não te trazer um incômodo, não se você passar ali durante uma situação, você falar, pô, me tá me atrapalhando, eu não tô conseguindo, troca, tenta uma coisa nova, o importante é você achar o seu estilo, beleza? Tem muitos outros goleiros aí, como vocês estão vendo aí, eu vou deixar a fotinha do Guita aqui, mudou esse estilo do meião, o meião tá mais pra dentro da caneleira, tá mais baixo, parece que tá mais leve, mais, mais solto, né, não tem aquela armadura, o Guita tá fazendo esse estilo aí, é o estilo dele, tem goleiro que gosta, tem goleiro que gosta, então, ache o seu estilo, veja o jeito que você gosta melhor, e utiliza aí, beleza? Galera, esse aqui foi o vídeo de hoje, tá, passei um pouquinho da trajetória da minha vida, mostrei pra vocês aí, os estilos de goleiros aí, que na época eu utilizei durante a minha trajetória, espero que vocês tenham gostado, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o like, meu, compartilha, deixa nos comentários aí, qual que é o próximo vídeo que você quer que eu traga pro canal, que eu vou estar trazendo um vídeo top pra vocês aí, beleza? Tamo junto, até a próxima, é nóis! Já na cruz, esperando o cara chutar, por que que eu não me posiciono assim, Filó? Porque eu fazendo isso, antes dele chutar, já tô mostrando os espaços que ele tem disponível,